Oi gente, eu sou a Yoni do Minha Vida Literária, tô aqui em cenário novo, afinal, julho é um mês extremamente especial pro Minha Vida Literária, esse ano vai ser mais especial ainda. A gente merecia essa carinha nova, não é mesmo? Em julho eu completo 10 anos produzindo conteúdo pra vocês aqui. Esse mês, portanto, é um mês de comemorações e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os meus 10 livros favoritos desses 10 últimos anos, apresentar a programação de julho especial e a dinâmica das promoções que vão acontecer, porque é óbvio que a gente vai ter sorteio, né? Não foi fácil separar essa listinha de 10 livros favoritos, eu precisei ver quais foram os meus favoritos em cada ano e eleger só um. E olha, não é fácil, mas aguenta aí que já já eu começo a falar deles pra vocês. Nesse mês especial, o que nós vamos ter então de programação? Já começando amanhã, dia 2 de julho, que é o dia então que Minha Vida Literária completa oficialmente 10 anos, a gente vai ter uma live de comemoração a 6h30 aqui no canal. E essa live não vai ser qualquer live, vai ser uma live de Bookshelf Tour. Vocês me pedem pra atualizar a Bookshelf Tour há vários anos e eu não vinha conseguindo fazer isso. Então resolvi fazer em live, vou mostrar pra vocês todos os meus livros, como que tá a disposição aqui agora, que eu tô com o escritório reformado, tudo novinho. Além disso, a gente vai ter textos novos lá no Instagram, se você ainda não me segue, aproveita pra seguir. Pra quem não sabe, eu também sou escritora. E eu preparei uma série de textos então pra postar pra vocês, tô muito curiosa pra compartilhar esses textos. E é claro que eu não podia deixar de presentear vocês. E a gente vai ter dois tipos de promoções diferentes acontecendo aqui. E a primeira das promoções que a gente vai ter, ela vai durar o mês inteiro, com o resultado do sorteio dia 2 de agosto, aqui na aba de comunidade do canal. Então fiquem de olho que é lá que eu vou postar. E vou deixar depois também aqui no box de informações. Vocês precisam estar inscritos aqui no canal, preencherem o formulário, que também tá no box de descrições, e deixarem um comentário falando que vocês estão participando. Mas ó, aguenta aí, não precisa comentar só que vocês vão participar, porque tem um comentário que vai valer também pra promoção seguinte que eu vou falar. Então espero dar as próximas informações antes de vocês comentarem. De qualquer maneira, fazendo tudo isso, vocês já estarão concorrendo. Eu vou sortear pelo formulário ao final do mês. E vocês vão concorrer, então, a ou um Echo Dot terceira geração, ou um Kindle décima geração, ou um Fire Stick Lite. Um desses três dispositivos, Amazon pode ser seu. Quem for sorteado vai poder escolher um dentre os três. Além desta promoção, a gente vai ter outra, que você não precisa preencher formulário, mas precisa estar inscrito aqui no canal. E vai ser o top comentarista semanal. Então a cada semana, nós vamos ter vídeos diferentes. Mais ou menos dois vídeos por semana. Às vezes, em alguma semana muito excepcional, pode ser que tenha um terceiro vídeo. E você precisa deixar um comentário nesses vídeos. Pode comentar nos vídeos que você quiser. Não precisa comentar em todos. E só vai ser válido um comentário por pessoa. E aí a questão é, não pode ser qualquer comentário. Você precisa comentar algo relevante ali, com o que eu expus no vídeo, pra eu ver que você, de fato, assistiu. E aí eu vou sortear um dos vídeos daquela semana, a cada semana. E entre as pessoas que comentaram, eu vou sortear uma pessoa que vai poder escolher um dos livros que vão estar valendo na promoção. Ou seja, se você comentar em todos os vídeos, você tem mais chances de ser sorteado do que se você não comentar em algum. E eu, por um acaso, acabar sorteando o vídeo justamente que você não comentou. Os livros que estão valendo na promoção. Então são Os Segredos da Felicidade, publicado pela editora Arqueiro. Os Leões da Sicília, publicado pela editora HarperCollins. O Impulso da editora Paralela. E A Filha de Alchavitz, publicado pela editora Gutenberg. Quem for sorteado na primeira semana, vai poder escolher um dentre esses quatro livros. Quem for sorteado na segunda semana, vai escolher um entre os três livros restantes. Na terceira semana, um entre os dois últimos livros. E quem for sorteado na última semana, fica com o último livro. Já tô muito ansiosa pra ver como vai ser esse mês. Eu espero que vocês gostem de tudo que eu trouxer pra vocês. Mais do que tudo, é uma forma de agradecer vocês. Porque, como eu sempre falo, sem vocês o meu trabalho aqui não faria sentido. Gente, a Surreal tá completando dez anos de trabalho aqui. É um terço da minha vida, praticamente. Quando eu comecei, eu jamais imaginava que eu estaria nesse ponto, que eu faria daquele meu hobby lá de trás. A minha profissão, de fato. Enfim, eu sou extremamente grata por tudo que eu conquistei até aqui. E por ter vocês ao meu lado nessa caminhada. Porque, sem vocês, nada teria acontecido. Bom, agora vamos falar dos meus livros favoritos. Começando, então, em 2011. Eu vou, então, de 2011 a 2020. 2021, ainda não sei. Final do ano, a gente descobre qual vai ser o meu favorito. Mas vocês não vão ver um favorito só. Eu sempre vou fazer aquela lista com um monte de favoritos, porque eu sou dessas. 2011, então, foi meu ano de criação do Minha Vida Literária. Eu revendo a minha lista em cada um dos anos foi muito gostoso. Porque aí eu ia lembrando das fases que eu li cada livro, que cada livro significou pra mim naquela época. Claro que eu vi aqueles livros, assim, que eu li assim. Eu falei, gente, que livro é esse? Eu li esse livro? Mas tem aqueles que foram muito marcantes. E pra mim, em 2011, né, o comecinho da minha lista de leituras, que eu tenho anotado tudo que eu li em todos esses anos, foi muito engraçado porque eu vi muitos livros que foram releituras, né? Então, livros que eu já tinha lido antes e eu reli naquele início de 2011. Por quê? 2011 foi o ano que eu consegui, né, pela primeira vez uma bolsa na faculdade, que eu comecei a ter o meu próprio dinheiro. E foi quando eu comecei a comprar os meus próprios livros. Principalmente, eu comprava em sebo os livros usados, porque eram mais baratos, era o que eu podia pagar. Até então, né, eu não tinha como comprar meus livros. Eu sempre li muitos livros emprestados. Então, assim, aqueles livros que eu tinha lido e eu tinha gostado muito, eu quis comprar pra mim. E eu comecei a reler. E foi nessa, né, de começar cada vez mais a comprar mais livros, que eu fui entrando nesse mundo e acabei descobrindo os blogs. E aqui estou eu. E assim, pra considerar em cada ano, mesmo que tenham tido releituras naqueles anos, eu desconsiderei as releituras pra escolher o favorito, senão aí que ia ficar mais difícil ainda. Em 2011 foi mais fácil fazer a escolha, né, de acordo com os livros que eu li naquele ano. E eu escolhi Um Dia, do David Nichols. Foi um livro, assim, que na época foi extremamente hypado. Eu via todo mundo comentando e eu fiquei fissurada pra ler. E assim que eu li, eu fiquei encantada pela narrativa do autor, como ele desenvolveu essa narrativa, né, conseguindo contar apenas um dia de cada ano e acompanhar mais de 20 anos da vida dessas personagens, né. Então, mostrar as transformações de um ano pro outro e mantendo a história tão coesa. É um livro tão intenso. Enfim, sou apaixonada por ele. 15 de julho é o dia deste livro também. Então, é uma honra também dividir um mês especial junto com esse livro que é tão queridinho por mim. Meu favorito de 2012 é um que eu tô sempre comentando pra vocês. Jenny Eyre, da Charlotte Bronte. É um clássico que eu sempre indico também pra quem quer começar a ler clássicos, porque eu acho que ele traz uma leitura muito dinâmica, é uma leitura muito intensa. A Charlotte Bronte coloca muita paixão na escrita dela. Isso faz com que a gente devore o livro. E eu devorei o livro, eu tô mostrando essa edição, porque depois eu até comprei outras edições mais bonitas, né. Mais recentemente, a gente teve várias editoras publicando edições diferentes, o que foi ótimo, porque antes era difícil achar uma edição bonita de Jenny Eyre. Mas essa daqui foi a edição que eu, de fato, li Jenny Eyre, né. E eu devorei completamente. Como eu falei, sou apaixonada pela história, sou apaixonada pela personagem, por como ela é desenvolvida, como ela conta a história dela, por toda a trajetória dela. 2013 foi um dos únicos anos que eu mal precisei olhar a minha lista, porque eu já sabia qual teria sido o meu favorito daquele ano, de tanto que me marcou. E foi o Todo Dia, do David Levitan. Foi um dos livros mais emocionantes e sensíveis que eu já li na minha vida. Eu amo a escrita do David Levitan, amo a forma de como ele descreve sentimentos, e principalmente eu amo o conceito desse livro. O David escreveu, pensando a partir da premissa, como seria se nenhum de nós fosse definido por algum rótulo, por gênero, por classe social, por aparência, por raça, por sexualidade, se nós fôssemos apenas almas. Como seria isso tudo? E a partir disso ele criou a esta personagem que não tem gênero, que não tem nome, que acorda todos os dias em um corpo diferente. É um dos livros que eu mais tenho citações marcadas, eu não sou muito de marcar, eu não tenho muito essa organização. Mas nesse livro eu precisava, porque cada frase parecia que me tocava lá no fundo. Também sou apaixonada por esse livro. Em 2014 a coisa já começou a ficar mais difícil, porque aí eu ia lendo a minha lista, às vezes aparecia um livro que eu falava, não, certeza que vai ser esse aqui meu favorito. Aí depois aparecia outro e eu falava, caramba, e agora quem que eu vou escolher? Mas meu critério acabou sendo também livros que eu comento muito, que eu continuo comentando depois, mesmo de tantos anos de leitura. E um que não poderia faltar nesta lista, é o A Lista de Brett, da Laurie Nelson Spielman. Foi também um livro que me marcou demais. Ele vai ter essa mistura de leitura leve, com passagens divertidas, mas extremamente emocionante. É um livro também que me inspirou bastante em termos de escrita, de me mostrar o que eu quero fazer com as minhas histórias, e entregar esse lado divertido, mas trazer também esse lado reflexivo, esse lado, né, de desenvolvimento aí, de protagonista. E esse é um daqueles livros que faz a gente pensar muito em quem a gente é, em quem a gente se transforma com o passar do tempo, e principalmente o quanto da gente, às vezes, a gente acaba esquecendo, acaba colocando de lado. Foi uma leitura muito emocionante, muito envolvente, que eu sou apaixonada e comento até hoje. 2015 eu acho que foi um dos anos mais difíceis pra eu selecionar, porque eu fiquei entre três livros que são, assim, maravilhosos, que eu sou apaixonada. Então foi com o coração apertado que eu escolhi esse, não que ele não valha, porque ele é maravilhoso também. Mas é que os outros dois eu também amo muito. Não vou falar quais são os outros dois, tá? Vamos deixar apenas este aqui como favorito de 2015, que foi Reparação, do Ian McEwan. Ele deu origem ao filme Desejo e Reparação. Na verdade, eu conheci essa história por causa do filme, que eu assisti lá pra 2008, 2009, não me lembro. Eu fiquei apaixonada pelo filme, foi uma história que me tocou demais. É um filmaço! Se vocês ainda não assistiram, assistam. E aí, depois que eu assisti ao filme, eu descobri que tinha um livro baseado nele. Passei anos desejando fazer essa leitura. Em 2015, consegui fazer isso. Então acho que eu também escolhi esse por favorito, por causa disso, por causa de todo esse histórico. E o livro acabou sendo, eu acho que, ainda mais incrível. É difícil até falar isso, né? Porque eu acho que o filme funciona muito bem como filme também. Mas é uma história maravilhosa, com uma narrativa incrível. A forma de como o autor também conecta cada parte da história, como ele traz as reviravoltas. É, assim, realmente um livro da gente ficar de queixo caído. E o meu favorito de 2016, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse que é um livro bastante intenso, com bastantes gatilhos pra violência, pra abuso. Mas ele traz uma história incrível, com representatividade LGBT. A gente acompanha quatro décadas da vida de uma mulher, preta, pobre, semi-analfabeta. No início dos anos 1900, no sul dos Estados Unidos, o livro todo é narrado por cartas, refletindo, né, essa quase analfabetização dela. Com ela trocando cartas pra irmã, que está longe dela. Cartas que ela escreve pra Deus. É um livro que tem uma força enorme, que me marcou demais. Antes da pandemia começar, no início de 2020, eu fui assistir ao musical com a minha amiga, Gabi. E eu fiquei também apaixonadíssima por ele. Em 2017, eu também fiquei bastante na dúvida de quem eu ia escolher como o meu favorito. Mas eu achei que merecia aqui mais um tiquilite nessa lista. E eu escolhi o Tem Alguém Aí, da Marian Kiss, que é o meu livro favorito da Marian. Foi um livro, assim, que eu ria em algumas passagens, me emocionava completamente em outras. Eu amo essa mescla que a Marian Kiss traz nos livros dela. Como ela consegue conduzir a gente por momentos divertidos. Como ela traz reviravoltas na história. E se aprofunda nos temas, passando também por instantes dramáticos, mas sem perder a leveza da escrita dela. Esse é o quarto livro da série das Irmãs Walsh. É uma série que você pode ler com os livros separadamente. Mas se você tem a intenção de ler a série, é mais legal você ler em ordem cada um dos livros. Porque a gente volta a encontrar essas irmãs. E é muito gostoso a gente ver essa passagem do tempo, reencontrá-las depois. Já tem vídeo aqui no canal falando da série das Irmãs Walsh. E também todos os livros da Marian Kiss. E aí dá pra vocês conferirem direitinho a ordem dos livros. E o meu favorito de 2018 foi escrito por uma mulher de sobrenome Walsh. Mas ela não faz parte dessa família aí da Marian Kiss. Olha, piadinha infame. De qualquer forma, o meu escolhido foi Tudo Aquilo Que Nos Separa, da Rosie Walsh. Porque foi um livro também que me emocionou muito. Que ele me trouxe aquela leitura que eu não conseguia parar de ler. É aquele livro que ele vai ter romance. Ele vai ter suas cargas dramáticas. Ele tem suspense. Ele tem reviravolta. É aquele livro que você fica querendo saber o que vai acontecer. Também vivo comentando dele pra vocês. Indico demais a leitura. 2019, gente. Eu confesso que eu nem olhei a lista. Eu falei, vai ser esse daqui. Porque não pode ser outro. Então eu nem quis ver que outros livros eu tava deixando de lado. Porque só podia ser Daisy Jones and the Six. Taylor Jenkins Wright tinha que estar nessa lista, gente. Ela se transformou na minha escritora de romances contemporâneos favoritas no momento. Como que eu não ia colocar nada nessa mulher? Como eu não ia colocar o meu livro favorito dela? E aí, chegamos em 2020. O décimo livro favorito desta lista. E foi também uma lista difícil de escolher. Porque eu li muita coisa boa no ano passado. E não podia ser outro livro, se não 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse foi aquele livro, gente, assim, que é aquela trajetória que você faz acompanhando página por página. E você vai se encantando pela beleza da escrita do autor. A cada página que passa. E mesmo que você talvez não esteja entendendo ao longo da leitura, né, o porquê que esse livro é tudo isso que falam, você não consegue fugir de se sentir encantado pela história. E aí, quando chega o final, quando você vê, assim, a forma como o autor conecta tudo. E ele traz aquele arrebatamento. Olha, eu fechei o livro, assim, e fiquei um tempo olhando pro teto, digerindo o que eu tinha lido. Sentindo aquele soco, né, que uma boa leitura sempre causa, né, gente? Então, também não tinha como não colocar esse livro nessa lista aqui. E foi isso, gente. Agora eu quero ver os comentários de vocês. Lembrando que o vídeo de hoje já tá valendo pro top comentarista. Então, aproveita aí pra deixar seu comentário, que daí também já vai servir como comentário de participação no formulário. E eu quero ouvir de vocês também, não só o que vocês acharam desta lista que eu separei, mas quais são os livros que vocês leram por indicação minha e que estão entre os favoritos de vocês. Vou ficar muito feliz de vocês compartilharem essa informação comigo. Deixem aqui as curtidas de vocês. Me sigam nas redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Se você tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, boa sorte na promoção. Não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos e poder participar aí do top comentarista. Obrigada mais uma vez pelo carinho e apoio de todos vocês. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.